O atleta amador não tem que ser melhor que ninguém, tem que ser melhor que ele mesmo. Esse é o foco principal quando você é atleta amador, para você não perder, não se desvirtuar no seu treinamento e achar que você deve alguma coisa para alguém do seu desempenho. O atleta profissional deve alguma coisa a alguém sobre o seu desempenho, porque ele vive de desempenho. Se o atleta profissional não for o primeiro, não for o segundo, não estiver entre os top 10, não estiver não sei aonde, em tese, antigamente, em outros tempos da mídia, da informação, ele não aparecia no jornal. Atleta que não aparece no jornal, que não está lá levantando medalha, que não está fazendo nada, não tem investimento, não aparece, não tem ninguém torcendo para ele. Hoje em dia, qualquer um aparece na telinha, olha aqui, eu sou um qualquer um aqui na telinha, falando com vocês, não é? Porra, antigamente tinha que ter a Rede Globo, Record, SBT, alguém botando a foco em cima do atleta profissional, senão você não sabia nem que ele existia. Só que hoje, com a mídia social, parece que tem um monte de atleta amador que virou profissional e um monte de atleta profissional que virou amador. Desempenho, esse é o ponto fundamental. Onde que o atleta profissional tem que chegar? Ele tem que chegar lá no pódio. Quem ele é e onde ele quer chegar? Ele é um cara dedicado, ele é um cara esforçado, mas ele tem que chegar aqui no pódio. A partir disso, ele vai traçar o caminho dele. É a alimentação certa, não vai comer o que tem que comer, o que ele gosta de comer, vai ter que comer o que tem que comer. Vai dormir a hora que tem que dormir. Vai treinar o que tem que treinar. Não é aquela vida linda do atleta amador que faz, digamos, o atleta amador até mesmo os dedicados. Ele vai comer o que ele gosta de comer, ele tem as escapadinhas muito mais do lado de lá. Por mais que o atleta amador queira ser um profissional amador, como a gente também tem muito por aí, aquele cara amador que treina igual um profissional, porque a vida permite a ele que ele não precise se dedicar tanto ao trabalho, ele pode se dedicar simplesmente ao esporte. Ah, você pode ter certeza que esse é o sonho de todo atleta profissional. Ter grana suficiente para só treinar e sem pensar no desempenho. Buscar o desempenho por prazer. Mas infelizmente essa pressão psicológica que existe na cabeça dos atletas profissionais, porque ele tem que ganhar, senão vai perder patrocínio, senão vai conseguir ficar no esporte fazendo o que gosta. atleta, ele tem que ganhar. Qual é a pressão psicológica do atleta amador? Ele tem que ganhar, ele tem que ter likes no seu Instagram, no seu Facebook, ele tem que ser melhor que alguém, para provar para alguém o quê. Essa misturada que às vezes vive na nossa sociedade entre atleta profissional e atleta amador, cara, embola muitas coisas. As pessoas acabam se perdendo nesse meio do caminho. E muita gente que podia ser muito mais como atleta profissional, deixa de ser. Como também o cara que podia ser muito mais um atleta amador, deixa de ser. Porque no fim das contas, o esporte é uma coisa só. O esporte é uma ferramenta para a gente ter uma vida melhor, para a gente aprender justamente a ter uma vida melhor do lado de fora do esporte. Música 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 Legenda Adriana Zanotto